O primeiro-ministro considera a verificação de dados veteranos no meu Conselho Veteranos HALO na Cônomo Sistema Familiarismo. O primeiro-ministro considera a verificação de dados veteranos no meu Conselho Combatente de Libertação Nacional com o Sistema Familiarismo. O primeiro-ministro considera a verificação de dados veteranos no meu Conselho Combatente de Libertação Nacional com o Sistema Familiarismo. O segundo-ministro considera a veículo 2-0. O que é isso? não se deram o ano do veterano. A mensagem é ao voto, é o nome do grupo. Ao voto, é o nome do grupo. E a Comissão Veterana só tem o nome do grupo. Desculpa, e o serviço do dia que há, o corrigido do dia que há, também. Eu quero dizer que o grupo de pessoas não se deram com dificuldades para mim. Eu quero dizer que o grupo de pessoas do grupo de pessoas é um bom dia. Estou, muito, muito, gostou. E não me lembro. Ao entregar a medalha ao veterano, ao entregar ao veterano. E ele me lembra que há um ligue de rádio que nós nosanimamos. Nós nos entregamos. Nós nos homens. Não você não. É uma justiça que o grupo de pessoas até que o russo Se o governo não promete durante o mandato, não o governo se esforçou de buscar a solução para o problema veterano Sira e Rai Laran. Todos os veteranos devem resistir para o Rio Roa Tolo e o Rio Roa Lima não devem fazer o pagamento do Estado. O governo devem fazer o Rio Roa Lurresingito. Enquanto os veteranos devem resistir para o Rio Roa Sia, não devem fazer o processo de verificação para o Rio Roa Lima. Agostinho da Costa, XMN.